Prometeu e o fogo sagrado. Prometeu sempre teve um pendur para as artes plásticas. Seu pai era o velho Japeto, um dos titãs, cuja origem se perde na noite dos tempos. Era tão velho que emparelhava a unidade com Saturno, o pai de Júpiter, e ninguém sabia precisar direito como de onde surgira. O fato é que o velho sempre nutrirá uma admiração secreta por seu habilidoso filho. Este Prometeu promete, dizia, repetindo pela milésima vez esse cansativo trocadilho. Ásia, esposa de Japeto, escutava pacientemente os prognósticos do marido, mas não podia deixar de concordar com o seu otimismo. Não raras vezes flagraram o menino metido no barro, modelando com habilidades seres das mais diversas formas. Com o tempo Prometeu cresceu, até atingir a fase adult Agora, já com seu ateliê montado, era respeitado em toda a corte celestial como notável artífice. Um dia chegou um mensageiro todo-poderoso à sua porta, dizendo, Prometeu, Júpiter decidiu criar um novo ser sobre a Terra, de tal modo importante que há de se assemelhar em tudo aos próprios deuses. Um deus de segunda categoria? Para quê? Perguntou o artista a si mesmo. Prometeu, entretanto, não opinava sobre as tarefas que recebia, mas procurava tão somente cumpri-las da melhor maneira possível. Assim sendo, aceitou imediatamente a incumbência. No mesmo dia encerrou-se em sua oficina, depois de colocar um aviso bem grande na porta destinado a afastar os importunos. Esta criação, bem o sabia, estava destinada a ser a sua obra-prima, e por esta razão decidiu caprichar ao máximo na sua elaboração. Depois de trabalhar por vários dias, deu enfim por concluída a tarefa. Embrulhou a imagem do novo ser, que batizou de homem, já ia levando para que Minerva, a sabedoria divina, lhe insuflasse a alma, quando esbarrou acidentalmente na porta, deixando cair a peça ao chão. Abalado com o desastre, Prometeu retirou o lençol que envolvia o trabalho e viu que sua criatura perderá uma de suas três maravilhosas pernas. Que desastre lamentável, exclamou, desconsolado. Mas, como estivesse muito apressado pois a data da entrega da obra já havia expirado há vários dias, resolveu levá-la sim mesmo, com duas pernas apenas. A perna do meio, contudo, perdera-se para sempre, ficando em seu lugar apenas uma pequena saliência, que o Deus, por desc cuido, havia esquecido. Mesmo assim, lá foi ele, orgulhoso, com sua obra-prima. Todos os deuses foram unânimes em aplaudir a sua criação. Os elogios eram como uma chuva bem-fazeja, de tal modo que Prometeu tomou-se mais ainda de amores por sua obra. Decidido, porém, a fazer daquela criatura um ser privilegiado, Prometeu decidiu subir até os céus e roubar ao carro do sol uma pequena chama. Veja, disse ele a Minerva, com o domínio deste fogo o homem será superior a todas as demais criaturas. Os descendentes deste primeiro homem, no entanto, logo entraram em desavença com o Pai Supremo, Júpiter como acontece com todo bom filho Júpiter, encolherizado, decidiu puni-los retirando dos homens o fogo, que lhes dava o calor necessário aos seus cor grupos desprovidos de penas ou de um pelo espesso. Deste modo o homem também ficava privado do elemento fundamental para que pudesse continuar a fabricar suas armas e ferramentas. As forjas silenciaram em todo o mundo, e durante algum tempo as bigornas dos martelos estiveram momentaneamente pacificados. Quando a noite descia sobre a terra, as pessoas corriam a se envolver em suas peles, buscando o abrigo das suas cavernas geladas escuras. Sem o fogo para cozinhar os alimentos, tiveram também os homens de retroceder o hábito de comer alimentos cruz. Prometeu, vendo que o ser que saíra de suas mãos padecia de incríveis sofrimentos sem indagar da causa que o levara a este lamentável estado, decidiu roubar outra vez aos céus uma fagulha do divino elemento. Cuidado, pense duas vezes antes de afrontar novamente a ira divina, disse-lhe Minerva, em tom de advertência. Prometeu, no entanto, surdo aos avisos da deusa, preferiu correr o risco. Aproveitando o escuro da noite, enrolou-se em um manto e subiu aos céus, até onde o sol repousava de sua longa viagem. Aproximando-se pé ante pé, puxou das vestes um tição apagado e o acendeu nas costas do astro, que dormia a sono solto. Tapando com a mão a minúscula chama, veio de volta à terra. Antes que o dia amanhecesse outra vez, uma imensa fogueira ardia bem no centro da terra, onde os homens, felizes, foram recolher o fogo bendito para esquentar seus corpos e fabricar outra vez suas armas e utensílios. Mas Júpiter, ao saber do fato, irou-se de vez. Aquele maldito intrometido saiu outra vez em defesa de seus protegidos, disse o Deus, puxando os cabelos. Mas desta vez seu outrage não ficará sem resposta. No mesmo dia ordenou que aprisionassem Prometeu a um rochedo no Cáucaso. Quero que ele esteja para sempre preso àquela pedra, exclamou Júpiter, furioso. Ordenou ainda que soltassem sobre a região um terrível abutre, cuja degradante função seria de devorar incansavelmente o fígado de Prometeu. Assim se fez. Em menos de um dia Prometeu viu-se acorrentado ao imenso rochedo, enquanto um abutre de hora em hora descia para lhe comer o fígado. Nem bem a ave nojenta terminava sua tarefa, o fígado de Prometeu reconstituía-se milagrosamente, fazendo com que a ave insaciável retomasse a sua função, torn tornando deste modo infinito o suplício do pobre amigo dos homens. Durante muitos anos Prometeu esteve submetido a essa horrenda tortura, quando um dia uma voz cavernosa ecoou sobre sua cabeça. Aprendeu agora a lição, Prometeu, o filho de Japeto, no entanto, virou o rosto, em sinal de desprezo. Júpiter tentou ainda comprar-lhe o silêncio, prometendo que o libertaria de seu suplício caso ele se comprometesse a esconder dos homens o segredo da obtenção do fogo. Prometeu, mais uma vez, recusou-se a responder, pois ele não cedia nem ameaças nem a ofertas, mas seu castigo, afinal, teve fim dia. Hércules, filho de Júpiter, numa de suas inúmeras aventuras acabou matando a butre que torturava de modo tão cruel o pobre Prometeu. Depois, já ia o herói arrancando-o de suas correntes quando a voz de Júpiter sou. Isto é impossível que se faça, disse Júpiter, embora já se mostrasse disposto a perdoar o infeliz Prometeu. Uma vez que eu afirmei que ele jamais se separaria deste rochedo, assim terá de ser até o final dos tempos. Hércules, sem poder ir contra a vontade do próprio pai, já se dispunha a abandonar Prometeu no rochedo, quando este, sentindo voltar toda a sua anterior esperteza, disse assim ao seu Augusto. Tenho uma solução que talvez resolverá meu problema, disse ele a seu libertador, sem voltar os olhos para Júpiter, mantendo com relação a ele o seu silêncio digno e ofendido. Afinal, depois de ter o fígado roído por milhares de anos por uma ave pestilenta, não é da noite para o dia que se pode simplesmente fazer as pazes com o mandante de uma tal atrocidade. Rompa os elos de minhas correntes e faça com um pequeno pedaço dele um anel, disse Prometeu Hércules. Hércules assim fez. Em instantes fabricou um pequeno e elegante anel. Ótimo, disse Prometeu. Depois, arrancando do grande rochedo uma minúscula partícula, soldou o anel. Pronto, disse Prometeu. Agora permanecerei de qualquer modo sempre preso a este maldito rochedo. Júpiter, admirando secretamente a inteligência da vítima, preferiu silenciar e encerrar de uma vez a longa disputa. Prometeu, por sua vez, concluí assim a segunda e mais importante lição aos homens, a de que nunca deveriam curvar-se a prepotência de ninguém. A lição quanto ao uso do fogo, entretanto, teve, inegavelmente muito maior aceitação.